Link na descrição, Cruzeiro TV é oficial e comece a seguir o Cruzeiro em todas as redes sociais. E aí rapaziada, estou aqui para trazer mais informações sobre o mercado da bola, informações do Cruzeiro. Mas antes das informações, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Para você não perder nada que acontece com o mercado da bola e com o seu time, vamos às notícias. Já de feiras o Zé Gravedê teve um show de pagode no domingo. Quem também compareceu ao evento foi o volante de Ramírez, ex-Cruzeiro e hoje a minha Sun Sunim da China. Dede aproveitou o encontro com o Ramírez e publicou uma foto no seu Instagram. A postagem gerou repercussão na torcida celeste, que quer o retorno do atleta. O meio campista é sempre lembrado com carinho para os torcedores do Cruzeiro. O Flamengo ganhou uma concorrência do Atlético Paranaense e do Cruzeiro na tentativa de contratar o lateral Gilberto, que pertenceu a Fiorentina e se destacou na última temporada pelo Fluminense. A raposa é mais um clube interessado no atleta de 25 anos e com o empréstimo com o flow se encerrando no final do ano. As propostas têm aparecido, são oficiais e estão na mesa. Foram as palavras do candidato do Flamengo, Diego Ribas, após o último compromisso do clube na temporada contra o Atlético Paranaense. E realmente, de acordo com a informação da reportagem do Colômbio do Flamengo, tem um time brasileiro interessado em contar com o futebol do meio a partir de 2019. O Cruzeiro, atual bicampeão da Copa do Brasil, ligou para o país atleta de Jair Ribas, que também atua como seu empresário, demonstrando interesse na aquisição do jogador. O Cruzeiro procurou os empresários do volante Hernandes em busca de contratar o atleta para a temporada 2019. O primeiro contato foi feito antes do término do Campeonato Brasileiro. E agora, novamente, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou, no entanto, com o jogador da preferência ao São Paulo. A reportagem apurou, inclusive, que o Cruzeiro fez uma oferta salarial maior, mas o tricolor ainda ganha a atenção especial do jogador por sua história no clube. Santos e Cruzeiro cogitaram a contratação de Martim Cáceres para 2019, mas o Alves pediu pelo Uruguaio e viabilizaram a venda para o Brasil. Com o contrato até 30 de junho de 2019 e liberado pela Lazio, o saque do lateral quer 2 milhões de euros limpos por temporada, 735 mil reais por mês. Reunião hoje à noite em Belo Horizonte é de defender se Tiago Neves continua no Cruzeiro ou se vai para o Grêmio. Segundo o jornalista Eberton Guimarães, a negociação também envolveria Ramiro. Ele entraria no negociação e o Cruzeiro receberia mais um valor em troca. Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações.